Viraí, Ministério Bíblia na Rua, com o Pastor Adriano, lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, neste horário, aqui neste local. Evangelho de Lucas, capítulo 22, o plano para matar Jesus. Voltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus, em segredo, porque tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Aqui temos a Palavra de Deus falando sobre o plano dos fariseus, dos chefes dos sacerdotes, para matarem Jesus. E como contou com a colaboração de Judas, o traidor, que foi entregar a troco de dinheiro. E procurando fazer isso de uma maneira que o povo não ficasse sabendo por causa da revolta, porque temia o povo, porque o povo gostava de Jesus. Assim, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, lemos a Palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, aqui, neste local, neste horário, aqui no Coreto da Praça da Rodoviária, aqui em Itapiraí, São Paulo, Brasil. Vamos agora dizer a oração que Jesus nos ensinou, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos, e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus permitir.